Uma falha na aplicação da prova do concurso da Secretaria de Educação e Cultura do Piauí fez a organização do Sertame anular o exame para professor de geografia em todo o Piauí. São 2.113 candidatos que terão de refazer o teste em data ainda a ser confirmada. Em Piripiri, candidatos reclamaram no domingo que as provas do concurso para professor de geografia foram trocadas pelo teste para física. Cerca de 40 candidatos foram parar na delegacia da cidade para registrar queixa.